Vou acionar a Jaqueline Mendonça, que vai trazer uma outra notícia pra gente agora. Daqui a pouco, a história de uma mulher que foi para o aniversário de uma amiga. Só que na hora de ir embora, ela encontrou o carro dela todo riscado. Daqui a pouco, olha aí, foi no aniversário da amiga, foi lá no aniversário da amiga, beleza. Quando saiu da festa de aniversário, olha como é que estava o carro dela, todo riscado, todo riscado, né, passaram alguma coisa ali, parece que uma chave, um chaveiro, alguma ferramenta, alguma coisa, olha aí, tudo riscado, né? E a Jaqueline vai trazer a informação pra gente. Jaqueline, que triste surpresa, hein? É como perder 7 mil reais numa noite, porque esse é o preço que está custando aí o orçamento pra reformar esse carro. Olha só, o carro, ele é um carro novo, estava tudo arrumadinho, ela parou num bar, num garavela, ela nem queria ir pra esse aniversário. E quando ela voltou, olha o presentinho aqui, olha isso, vem andando mais. Hoje a gente tá com o nosso Jaraguá queridíssimo, olha aqui, vem andando mais, viu, Oloares? Aqui não falta rabisco não, risco também não. Olha aqui à frente, olha isso, aqui do lado, olha aí pra vocês verem na frente, olha aqui do ladinho. Em cima tem também? Tem em cima também. Ou seja, minha querida, como foi isso? Você disse que nem queria ter ido. Quando saiu lá pra ir embora, que viu como é que foi? Já viu na hora? Na verdade, é um susto, né? Fiquei assustada, né, na hora. E fui ver, né, tinha o carro de uma outra colega que estava no ambiente também, e danificaram tudo. Então, assim... Você viu ainda na hora lá? Sim, na hora lá. Sem acreditar? Sem acreditar. E, assim, é frustrante, sabe, porque a gente batalha tanto pra conseguir, porque foi um sonho, sabe? E vem alguém assim, e do nada, vem e destrói. A gente percebe, vamos voltar lá, que foi feito com muito ódio, né? Uma pessoa que estava com muita raiva. Você suspeita, assim, que seja alguém conhecido, alguma coisa assim? Não, porque até inimizade eu não tenho, sabe? E não foi só o meu carro, teve de uma outra colega, só que o dela com polimento sai. O meu, no orçamento, que eu tive que fazer, deu mais de 7 mil, assim, de onde eu não tenho tirar, sabe? No momento eu estou desempregada, tenho algumas diárias. Você é diarista? Sou diarista, e... Você falou que tem um filho, né? Tenho um filho de 9 anos, então eu dependo do carro pra me levar ele, buscar na escola, e é uma correria sem fim. Então, assim, ganhei até uma tela artística pra me estar fazendo uma rifa pra pagar o custo aí do prejuízo. E você me disse também que não foi apenas o seu carro, né? Teve outros danificados. Aparentemente, o da outra colega que estava no ambiente, com a borracha que cortaram ali do veículo, acho que passaram... Vamos mostrar a borracha. Cortaram a borracha também. Olha aí pra vocês verem a situação. Olha aqui. Aqui. Aqui também. Aí também. E aí, arrancaram a sua borracha? Isso aí. Aparentemente, parece que foi com estilete. Todo mundo que vê fala, nossa, parece que foi alguém que odeia vocês demais, dá conta. Só que nem de misagem, eu não tenho pra mim culpar alguém. E o copo tava falando que pegaram a borrachinha aqui e riscou o carro da outra? Isso, assim, aparentemente o dela, como não ranhou, não tirou tinta igual o meu, em cima, em todos os lugares, aparentemente o dela foi com a borracha. Arrancaram a placa, só que a placa eu já coloquei. Arrancaram a placa do carro também. Arrancaram a placa do carro. E aí você foi na polícia? Registrei a ocorrência. Agora tá aguardando aí as investigações? Exatamente. Ó, então se você viu alguém, porque hoje todo mundo tem um celular, né? Vai que na hora uma pessoa flagrou essa outra, riscando o carro dela, pega essas imagens, leva na polícia. Isso, e a gente vai ser muito grato. E aí quem puder também está ajudando aí com a rifa que eu fiz. Qual é a sua rede social pra te achar lá? É meire.moreira7. Meire normal com Y? Com I. Com I, com I, ponto... Posso colocar aqui? Para vocês verem a ideia, ela ganhou uma tela artística que ela tá sorteando, viu? Sorteando, rifando, Lóris, pras pessoas ajudarem ela a fazer essa reforma. Porque no orçamento que o amigo dela fez pra ela, deu 7 mil reais. Qual é aí? Essa aqui. É meire, M-E-I-R-E, ponto moreira7. Então você pode entrar em contato com ela aí pra ver se consegue rifar essa tela pra ela poder pagar o conserto. É isso? Exatamente. É, Lóris, difícil, hein? A mulher trabalha, Lóris. Tem um filho pra criar, trabalha como diarista. O carro comprou com muita dificuldade? Com muita dificuldade. Tô pagando. A parcela é só 1.500 reais. Ah, você tá pagando ainda. Estou pagando. Misericórdia, Lóris. E aí, de repente, alguém viu, né? Pode, inclusive, denunciar pra polícia também. Obrigado, Jaqueline. Tomara que descubra quem é ou quem são essas pessoas. Mas é difícil, né? A gente não pode nem sair de casa mais, né? Pode nem sair de casa mais tranquilo. Porque sempre tem um espírito de pouco ali tentando atrapalhar o sossego da gente.